O que vive é designado ao cabalho, estamos perpetuamente presos em uma estrela infinita de vida e morte. O que vive é designado ao cabalho, o cabalho, o cabalho, o cabalho, o cabalho. O cabalho, o cabalho, o cabalho. O cabalho, o cabalho, o cabalho, o cabalho. O cabalho, o cabalho. A CIDADE NO BRASIL Música Cantará